Fala galera, estou de volta trazendo para a massa atleticana mais uma playlist do Sport Galo. Você já tem noção aí de quem montou nossa seleção musical de hoje? Eu vou dar uma dica para vocês baseada em uma música que o próprio jogador escolheu, S de saudade. E eu acho que é exatamente isso que a massa sente dele, saudade. Você pensou em alguém? Se você pensou no Gustavo Blanco, é claro que você acertou. Todas as músicas preferidas do nosso volante já estão lá disponíveis para que você possa escutar e conhecer um pouquinho mais do gosto musical dele. É só seguir o perfil do Atlético no Spotify e depois selecionar a playlist. E é importante também lembrar vocês de seguirem o perfil do Atlético em todas as redes sociais, interagir com os nossos conteúdos, curtir, compartilhar, comentar, porque isso ajuda a mostrar a força da massa também na internet. Então vai lá, dê o play na seleção musical do Blanco, porque mais um Sport Galo está no ar!